Falei, peros. Beleza, o negócio é o seguinte. Tem que, ó, aplaudir realmente o Cloud Game e o xCloud. Porque, querendo ou não, vai ser o futuro, cara. Não adianta fugir disso, que vai ser o futuro. Por quê? Se você acompanha o canal e tá acompanhando as notícias recentes, sabe, e a compra de jogos é quase 100% que vai chegar agora em novembro. Eu vou dar mais detalhes ainda a respeito sobre isso e também corrigir algumas informações que eu postei no vídeo anterior, porque eu sempre gosto de dar a informação a mais concreta possível pra ninguém ficar confuso. Então, eu vou corrigir um pouco e também falar algumas coisas a mais desse futuro de Cloud Game que tá crescendo cada vez mais. E, pô, tem que aplaudir, cara. Tem que aplaudir por mais que a gente critique Cloud Game. Eu utilizo o Cloud Game, pô, há muito tempo. Desde quando eu comecei a postar conteúdo de Cloud Game aqui no canal, quem acompanha sabe que eu já testei milhares e milhares de Cloud Game. Não é um, nem o outro. São vários. Então, a gente sabe os defeitos de todos e também sabe a qualidade também de todos. Essa imagem aqui já diz tudo, tá? Esse Extasis aqui, ele é um cara que realmente, quando posta algum vazamento, 99% se concretiza. É muito difícil o cara postar alguma coisa que realmente não aconteça. Então, se esse cara tá falando aqui, que a partir de novembro, não é 24 de novembro como eu tinha falado no vídeo anterior. É a partir de novembro do ano 2024. A gente vai poder comprar um jogo selecionado e jogar no Xcloud. A liberdade que todo mundo queria vai acontecer. Todo mundo, entre aspas, né? O pessoal que utiliza o Cloud Game, né? E utiliza o Xcloud. Isso aqui, cara, é uma revolução. Você não vai ficar mais preso à biblioteca que tem dentro do Game Pass, que é uma biblioteca separada, que vai apenas para o Xcloud. Você vai poder comprar o jogo na loja da Microsoft Store, por exemplo, e jogar ali. Cara, você vai poder ter o jogo pra você ali, pra sempre. No futuro que você vier montar um PC por um acaso, ou um console, o jogo tá lá. Enquanto isso, você vai apenas pagar uma mensalidade, que é 60 reais, cara. Enquanto você vai poder jogar um jogo AAA, pesadíssimo, que você não consegue rodar no teu PC, ou você não tem um console, você vai poder rodar nesse daqui, ó. Um celular, cara. O meu é um A20. Um simples A20, que tá moído ainda por cima. A capinha, né? Então, eu posso jogar aqui um GTA V, eu posso jogar aqui um Red Dead 2, quem sabe um GTA VI, aqui, ó. Na palma da minha mão, com apenas uma conexão Wi-Fi. Eu não preciso pagar 7 reais num console pra jogar remaster. Eu não preciso comprar um puta PC pra mim jogar, um jogo AAA. Ter a liberdade de jogar aonde você quiser. Você não precisa ficar preso ali na frente do PC, não precisa ficar preso ali na frente do console. Você tá viajando? Você pode jogar. Você tá no hotel? Você pode jogar. Você tá de férias em algum lugar? Tem um tempinho livre? Você pode jogar. Essa é a liberdade do Cloud Game. É por isso que eu bato nessa tecla. Pode me chamar de louco, pode fazer o que quiser. Mas vai ser o futuro. Vai chegar um tempo que não vai existir o console como vocês estão acostumados a ver. Parece estranho isso. Mas volta uns anos atrás, volta aqui uns tempinhos atrás pra vocês perceberem. Quando falaram que ia ter filme por streamer, séries por streamer, todo mundo pensou, como que isso vai funcionar? Que o povo era alienado na televisão. Tudo girava em torno da televisão. Hoje a televisão tá perdendo pro streamer, tá perdendo pro YouTube, tá perdendo pra internet. E isso vai acontecer também com o Cloud Game. Jogos em nuvem no geral. Vai chegar um tempo que vão parar de fabricar consoles. Cedo ou tarde vai parar de fabricar consoles. Ainda vai existir PC, mas consoles não. O que que essa Xbox, Playstation, talvez até Nintendo, enfim. Eles vão vender serviços, como o próprio Game Pass. Você assina pra jogar aonde você quiser. É um estilo que a própria Microsoft tá fazendo. Tá deixando um pouco de lado o próprio console dela pra focar em serviço. Muita gente é contra, eu entendo, opinando todo mundo. Mas não adianta fugir. O futuro é o Cloud Game e não tem pra onde fugir. Tem problemas? Pra cacete. O Max Cloud é um deles. Mas, tá caminhando pra melhorias. Devagarinho. Temos aí, o Booster Ótica no Brasil. Deixa só. Calma aí. Simplificar pra vocês aqui, ó. E-Sport 2025. O novo futebol que vai sair. Se por um acaso eu não tenho um PC que roda esse jogo, e eu quero muito jogar, é só esperar chegar o seu dor do Booster Ótica no Brasil. Se tudo der certo, chega esse ano. É só acompanhar os vídeos no canal aí. Eu só compro o jogo na Steam e jogo aqui, cara. Eu não preciso nem instalar no meu PC. Eu não preciso nem ter um PC potente, muito menos no console. Calma lá. Tem mais coisa ainda. É a liberdade de você comprar jogo e jogar no Cloud Game. Tem gente que é contra isso. Mas, cara, você prefere... Comente aqui. Você prefere ficar preso a uma biblioteca, de um serviço do stream, seja ele qual for, ou você ter a possibilidade de comprar o jogo que você quiser pra jogar no Cloud Game. Ah, mas eu pago a assinatura e não vou ter que pagar mais um jogo? O jogo você paga uma vez. E a assinatura, se você quiser, você paga uma vez também. Você pode assinar um ano no Game Pass, você pode assinar um mês de um Cloud Game qualquer, pro steroid, for sinal. Zerou o jogo que você quer jogar? Beleza. Você não é obrigado de ficar assinando. Mas o jogo vai continuar na tua biblioteca pra sempre. Eventualmente, no futuro, eu comprar um console, ou montar um puta de um PC, o jogo vai estar lá na biblioteca. Então, olha só. Quanto jogo tem aqui no Boosteroid, por exemplo? Baita Cloud Game. E vai chegar no Brasil. Eu estou iniciando Red Dead Redemption 2. O meu PC até roda, mas não com a qualidade que roda aqui no Boosteroid. Aqui, agora tem o plano 4K, você vai poder rodar esse jogo aqui no talo. E se tiver uma televisão ou monitor 4K, melhor ainda. Então, eu posso jogar até 120 FPS, que vocês estão vendo aqui embaixo. O bitrate vai até 80 megabits por segundo. É muita qualidade de imagem do Boosteroid. É insana. E eu não preciso ter um PC potente pra isso, cara. Eu vou aqui, ó. Eu ligo o meu controle. Fez o barulhinho. Escutou? Pronto. Ah, eu não quero, eu não gosto do controle. Ah, deixa pra lá. Liga aqui o mouse e teclado. Beleza? Eu não tenho o jogo, só estou demonstrando. Então, eu posso jogar um Red Dead Redemption 2, cara. Eu posso comprar o jogo, tem promoção que sai por 60, 70 reais. Eu quero muito jogar o jogo. Eu vou comprar ele na Steam. Eventualmente, eu não quiser assinar o Boosteroid, por exemplo. Achar o preço caro, que infelizmente aumentou. Mas o jogo está na biblioteca. Eu zerei o jogo durante... Se você não zera um Red Dead 2 durante o mês, você interna, bicho. Você interna, mano. Você não conseguia zerar um Red Dead Redemption 2. Você interna, velho. Pelo amor de Deus. O jogo é grande. Dá pra você apreciar muita coisa, mas em um mês, cara, um mês. Vamos dizer que você paga 60 reais no Red Dead Redemption 2. O Boosteroid está 14 euros e um pouquinho. Vai dar quase 100 reais. Você vai gastar em torno uns cento e poucos reais entre o jogo e o mês assinaturo do Boosteroid. Você pode jogar o Red Dead Redemption 2. Você pode jogar o GTA V. Você pode jogar uma caralhada de jogo. durante esse um mês. Tranquilo. Aí você faz o teu tempo. Cada um tem uma forma de administrar o seu tempo. Mas isso que eu quero dizer, cara, não é só do Boosteroid que eu estou falando. A gente está falando aqui do Xcloud, do DeForce Now. Agora vai dar uma briga excelente. Porque daí aquela galera, pô, cara, o Xcloud era bom porque não precisava comprar o jogo. Quando começou a crescer mais o Xcloud, veio uma porrada de gente falando, pô, cara, a biblioteca do Xcloud não vale bosta nenhuma, que não sei o quê. Eu queria comprar meu jogo. Porque eu uso, eu vou até abrir aqui o aplicativo que até eu quero falar uma paradinha aqui a respeito das mudanças que estão acontecendo aqui. Muitos jogos aqui do Xcloud, não estou falando do Game Pass, do Xcloud, eu realmente não curto. Então, se eu puder ter a possibilidade de comprar um jogo, seja uma plataforma que for, poder jogar aqui é muito vantajoso para mim. É muito vantajoso aqui. A biblioteca que tem no serviço de assinatura varia de gosto de pessoas para pessoas. Aqui tem mais de 421 jogos só para o Xcloud. Isso aqui é fora o que tem no Game Pass, né? Tem muito jogo aqui que me interessa? Tem, mas boa parte também não me interessa. Tendo essa possibilidade de comprar um jogo e jogar no Cloud Game é a liberdade que tem que ter. Lembrando, não serão todos os jogos por enquanto. Vai haver um contrato, vai haver jogos específicos, ter essa possibilidade de aumentar cada vez mais. Aí sim, você pode comprar muito mais jogos. Mas só de começar, cara, é um ponto muito bacana. Para não ficar muito longo esse vídeo, viu que atualizou o aplicativo do Xbox? E olha só o que apareceu aqui, a Store. Então é um indício muito forte que realmente vai chegar essa compra de jogos agora em novembro. Porque era para chegar ainda às 24. A gente já estava meio desanimado já, né? Pô, cara, não vai chegar esse negócio nunca, não sei o que. Calma, 2024 não acabou ainda, né bicho? Então novembro está aí, se tudo der certo, chega. Então já estão se preparando. Por isso que você não vai poder mais utilizar o xCloud no aplicativo. Agora apenas o navegador. A Microsoft vai querer unificar tudo, tiver tudo prontinho, começar a lançar jogo por jogo. Aí, meu filho, você não precisa mais esperar o mês inteiro. Pô, cara, você perdeu os cabelos, aí, ó. Perdeu o resto dos cabelos. É, esperando uma quinzena. Pô, cara, eu queria aquele jogo tal no xCloud, não vai chegar, meu Deus do céu. De repente do nada, assim, ó, pum, aparece na Store aqui, como vocês estão vendo ali. Aí eu posso comprar um jogo e jogar aqui. Pagar apenas R$60. Falaram que você pode comprar, parcelar na Global Cards. Você pode pagar até 12 vezes. Tem até 13 meses na Global Cards. Tem até promoção. E, não precisa se preocupar se meu PC vai rodar, se o meu console vai ter espaço, enfim. Eu não preciso pagar um absurdo no console. Então, essa é a liberdade que um Cloud Game tem que ter. Não adianta. Qualquer Cloud Game que se preste tem que te dar essa possibilidade de comprar e jogar. Comprar e jogar. Ah, mas o xCloud vai ter fila. Tem, é pouco servidor. O servidor que está sendo construído vai demorar um, ó. Não é assim. Da noite para o dia lançar um servidor demora, pô. O investimento é alto também para construir e tudo mais. Aí, conforme vai passando o tempo, essa estrutura de Cloud Game vai evoluir. Volta uns tempinhos atrás aí, vai, volta lá. 2019, quando começou essa onda de Cloud Game de Force Now. Muito mais atrás ainda que existia alguns Cloud Game bem tosco. Era precário. Não tinha quase nada de jogo. Era um negócio muito satiamato. Está evoluindo, cada vez mais. Tem problemas para cacete. Um dos Cloud Game que mais tem BO é esse aqui, ó. Mas a gente o utiliza. Eu ia comprar um, fazer um upgrade de processador, ainda vou, mas agora vai demorar muito mais. Eu ia fazer um upgrade de placa de vídeo, vai demorar ainda mais. Porque, pô, digamos que dê para jogar o GTA 6 no XCloud, digamos. Eu não preciso comprar o jogo do lançamento. Espera a febre passar um pouco, espera ter uma promoção para não evitar e pagar caro. Beleza, vou lá e compro o GTA 6. Quem sabe até lá melhore essa qualidade do XCloud. Tem outras, né, melhorias. E fique lisinho, bonitinho, como todo mundo deseja. Aí eu vou estar aqui, ó, deitadão na minha TV de 40 polegadas, só isso aqui, ó. Relaxando. Aí eu posso transmitir, trocar uma ideia com o pessoal, dar meus pontos positivos, negativos do jogo, curtir, eu não quero mais, eu desligo o controle, pum, meu PC está quietinho ali, nem uso o PC, fica ali, de bom. Essa é a vantagem do Cloud Game. Isso que eu quero que o pessoal entenda, críticas em serviço tem que ter mesmo, porque senão não vai melhorar nunca. Se você não critica, uma parada nunca vai melhorar. Tem o comodismo, eles se acomodam e a parada não vai funcionar. Não tem competição, faz o que quiser. Então tem que ter cobrança e tem que ter competição. e Cloud Game nesse ramo tem competição. Temos aqui Busterod, Xcloud, Forstinal, Amazon Luna, que são os quatro mais conhecidos. Fora outros que tem desse chinês, tem os Full Desktop, que é semelhante ao, é a mesma coisa com o Desktop, só que você paga por mês, você acessa uma VM com Windows e joga o que você quiser. Você baixa, você instala Steam, Origin, Epic Games, acessa a internet. É o PC que você monta que eles montam pra você e você só paga a assinatura. Entendeu? Existe esse tipo de Cloud Game também. Daqui, sei lá, se eu continuar postando vídeo aqui de Cloud Game nesse canal, daqui, sei lá, quantos anos, quando isso aqui virar algo primordial, aí você volta aqui e fala, pô, esse maluco aqui que hoje nem tem mais cabelo, tá caindo aos pedaços. Teve razão. Cloud Game era o futuro e hoje não existe mais console. Escreve o que eu tô dizendo, escreve o que eu tô dizendo. Console não vai existir mais não, fi. Daqui a um tempo não vai existir mais não. Daqui a alguns anos vocês voltam aqui nesse vídeo e falar, pô, você tava certo, cara. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, valeu e falou. Tchau.